Opa... Opa! Kedura o nenê! Faz o nenê agora! Isso! Assusta o papai! Aaaaah! Nenêêê! Não, vai cair! E vai, barriga! De novo, vai, aí! Isso! Ah, que gostoso! Naninha, papai! Cuidou! Cuidou! Oi! Tia Dinho do malandro. Oi. Nossa, que barba. Diz Gabriela. Agora fala um oi pro Tia Dinho. Um oi, Tia. Tia. A barba, filha.